Abertura 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 Que nos prestigia nessa noite Senhoras e senhores, boa noite A partir desse momento Nós convidamos agora o excelentíssimo senhor Convidamos agora O excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores Flávio Bezerra O seu representante E o também vereador Aluísio Farias Convidamos Agora a secretária de saúde Doutora Meire Ângela Corteiro Sendo representada aqui Pela coordenadora Convidamos agora A secretária de administração E finanças do município Jirlânia Fernandes Vanderlei Ou representante Gastão Noé de Araújo Convidamos agora A diretora da escola ABC Barlene Cavalcante da Silva O Ziene Meteiros Diretor da escola Eprojac Gisonaldo Araújo Aliás, Arcanjo, perdão Convidamos agora A diretora da escola Coronel Maris Osmídia Francisca dos Santos Ou sua representante Ou sua representante Convidamos agora O ex-prefeito de Natal Conselheiro aposentado desse estado Doutor Vulban Bezerra de Faria Convidamos agora Convidamos também agora O secretário de obras Gilson O seu representante Convidamos agora O representante Da polícia militar Convidamos o reverendíssimo Paroco desta cidade José Ivan De momento também fazendo Parte da nossa mesa Representante Da nossa segurança Com posta a mesa Senhoras e senhores Podem sentar-se Os jogos escolares De 2001 Tem o objetivo De integração Entre alunos Professores E funcionários Das escolas municipais Estaduais E particulares Agora Nós daremos O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Dando inicio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E os nossos jogos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL que todos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Com a entrega de troféus do torneio de emancipação realizado no último dia 3 de agosto. E agora, para o vice-campeão, troféu para a equipe internacional, Darcyzio Enéas, que vai representando a equipe para receber o troféu de vice-campeão. A toa é que representa, né? É, não! É, espera aí, vai marcar, né? É o outro, né? Nós convidamos o caso... Secretário. A senhora Francisca Maceto para fazer a entrega do troféu. Pronto, recebendo o troféu, vamos aplaudir. E agora nós convidamos ao artilheiro do torneio, Quatro Orelhas. E agora, para a emancipação de 3 de agosto, a equipe União, Tonho Dinuca, representa, né? Representando seu filho, não é? Jogos Escolares 2001, apoio Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte. Pode aplaudir, pode aplaudir. O representante do presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Aloysio Farias. Senhor Prefeito Municipal, Secretária Municipal de Educação, mais secretários, membros da mesa, jovens, estudantes e atletas de Serra Negra do Norte, professores, educadores, autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Como representante da Câmara de Vereador de Serra Negra do Norte, eu quero trazer as minhas palavras de apoio, de incentivo, de esperança para esta juventude de Serra Negra do Norte, e aqui representada por os estudantes e aqui, em nome de cada colégio, em nome de cada esporte. E nas minhas palavras, eu quero fazer um alerta a esta juventude da nossa terra, que use o esporte para a integração do nosso município, para a integração dos municípios da região e do Estado, e use o esporte principalmente para fugir da ociosidade, para fugir do vandalismo, para fugir das drogas e de outros vícios que existem por aí. Sabemos das dificuldades que o município pequeno como o nosso enfrenta para a prática do esporte, mas somos testemunhas hoje do esforço da atual administração para trazer benefícios para esta juventude de Serra Negra do Norte. A prova disso, já em fase de licitação concluída, já autorizada pelo governo, a construção da escola de segundo grau, da Omar Batista, que será iniciada dentro de breve, porque já foi licitada pelo governo do Estado. Dentre outros benefícios, que com certeza eu tenho acompanhado, e vou deixar que o prefeito cite, em relação ao esporte que será praticado nessa juventude. Então as palavras são essas, amigo. Todo humilde de Serra Negra do Norte, estudante e juventude. É preciso este momento de integração, de apoio, porque o esporte é isso. O esporte é saúde, é desenvolvimento, é educação, é desenvolvimento intelectual, e, sobretudo, é ocupação. Obrigado. Palavra do representante da Câmara de Vereadores, vereador Aluísio Farias, da mesma, dos Jogos Escolares 2001. Nós pedimos e solicitamos uma compreensão maior dos alunos, fazendo silêncio, por gentileza. A palavra continua facultada. Na palavra, eu devo conclamar o senhor prefeito, para que possa prosseguir com o seu discurso. Com a palavra, o senhor prefeito Gilvan Monteiro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, aqui representado, o vereador Luísio Faria, senhores secretários, secretárias, justíssimo senhor doutor Ruban Zerra, ex-prefeito da capital natal, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, ex-senhores, minhas senhoras, prezados jovens, queridos estudantes. Este é um momento festivo, um momento em que podemos, neste evento, nos encontrarmos nesta praça, num dia em que elevamos, mais uma vez, o nome do esporte de nossa querida Serra Negra. O esporte que vem sendo tão bem representado no município de Serra Negra, através deste jovem dinâmico, Donaldo Nazário, e toda a sua equipe. O evento de hoje tem um apoio todo especial da Secretaria de Educação, através de sua secretária, Francisca Massé. e o esporte serra-negrense, na administração de Dilma Monteiro, terá todo o apoio como vem tendo. Como a Luísio anunciou que já foi licitado a escola Leoma Batista, que talvez eu tivesse mais alguma novidade para anunciar aos nossos queridos jovens, aos nossos queridos desportistas e estudantes, está sendo licitado também, possivelmente, entre 15 ou 20 dias, mais uma obra para a cidade de Serra Negra. é uma quadra coberta, é uma quadra coberta para a prática de esportes. E tenho certeza, meu querido Donaldo Nazário, meus queridos desportistas, se Deus quiser, no próximo ano, quando aqui, com certeza, realizaremos mais um encontro das escolas municipais, da escola estadual, das escolas particulares. Tenho quase que certeza que o evento já será realizado nesta quadra coberta que iremos iniciar tão breve. Portanto, desejo a todos vocês, desportistas, um campeonato sadio, um campeonato de paz, que nesta integração não haja disputa entre vencidos e vencedores. O importante é que todos nós possamos, inclusive vocês, participar deste campeonato como um evento digno de todos vocês. Portanto, boa sorte a todos e que se conduzam como vocês sabem. as palavras do senhor prefeito municipal de Valmotez na abertura dos campos escolares 2001. Na sequência nós teremos a apresentação do grupo de dança de Naração. do grupo do grupo do grupo Amém. Amém. Agora dando prosseguimento aos grupos que vão dançar. Amém. 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 Amém.